Música Bem moçada, esse é o Clique TV, entrando no ar pela primeira vez com a festa de 118 anos de Itaperuna em emancipação política econômica e administrativa de Itaperuna, moçada, fica comigo, você não se arrepende que vai ficar muito legal aqui, Guilherme e Santiago no dia do aniversário da cidade, fazendo a maior festa pra vocês Começa aqui um pouco, Guilherme, carreira, tá bacana pra caramba, começou agora o programa, agora não, já tem um tempo mas tá pegando um momento muito legal na música sertaneja, né velho, é uma mudança toda e isso vem funcionando legal pra vocês, né velho Prazer estar contigo aqui, pessoal de Itaperuna, inclusive cumprimentar todos pelos 118 anos aí de Itaperuna pelo convite de ter trazido Guilherme Santiago pra cantar pra vocês e a gente tá super feliz, né, acho que depois de, tamo aí completando 12 anos de carreira e a satisfação de poder, né, ter o privilégio de galgar nesses anos todos somando degrau a degrau e poder, né, tá desfrutando hoje, né, de um momento tão especial acho que um dos melhores momentos da nossa carreira a gente deve muito isso ao público, né, pessoal de rádio sempre contribui muito com o trabalho de todos nós artistas do sertanejo que vivem do rádio e o fato da nossa carreira hoje a gente ter a oportunidade de inclusive ter um programa de televisão, né recente, agora não tem nem praticamente dois meses ainda então nós estamos, assim, encarando como mais um desafio, um projeto novo e que tamo, né, como se diz que Deus abençoe e que nos dê só vitórias nesse projeto novo Você, Thiago, vai falar uma parada pra mim como é que é enfrentar o palco que vocês estão acostumados? São quantos anos de carreira? 12 12 anos de carreira como é que é enfrentar as câmeras, velho como apresentador de um programa falando sobre a vida de vocês, sertanejo como é que funciona, velho? Ah, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês na cidade de vocês, Taperuna comportando 118 anos a gente tá feliz rapaz, é muito diferente, né é uma coisa inovadora na nossa carreira a gente tá encarando como se fosse um obstáculo, né totalmente bem difícil não é a nossa praia mas o que a gente tá tentando dizer pro pessoal mostrando, lógico, o programa o que a gente é no dia a dia com nossos amigos, com nossos fãs com os artistas com a nossa família também então é muito bacana isso acho que a gente tá divertindo muito e lógico, o ser humano como dizia a minha mãe o saber nunca ocupa lugar então o que vier pra gente a gente tá sujeito a aprender agora, alguns dois eu percebi no programa que vocês têm uma facilidade muito grande de se tornarem menos televisão mais humanos porque vocês são são criados no meu sertanejo essa batalha toda pra chegar e cara, eu vi um programa de vocês que vocês estavam chorando relembrando algumas coisas e aí vem alguém mandando e-mail falando que vocês são muitos chorões a gente chora aqui também cara, essa identificação com o público deve ser uma coisa louca, né cara você, seu feedback você, ah, você se sentiu emocionado aqui a pessoa tá emocionada em casa também isso deve ser ótimo, né cara a gente fica até meio preocupado assim, né porque eu sou muito emotivo, né e eu percebo isso porque você falou exatamente real porque se a pessoa tá lá um momento, uma situação que que emociona e eu me emociono com tudo até com vitória do esporte eu já tô, eu fico emocionado naquele momento que eu eu pratiquei esporte minha vida inteira então, ganhar era uma coisa muito boa, né uma coisa que mexia com com a coisa da gente, né todo mundo adora ganhar então eu me emociono fácil e sei que as pessoas que estão do outro lado se emocionam quando tem uma coisa que mexe com as pessoas então a gente preocupa procura sempre levar a verdade, né levar essa coisa descontraída da brincadeira de tudo que a gente faz porque é é igual o que você disse a gente procura ser o Guilherme Santiago Natural não é apresentador de televisão são todas as pessoas que estão indo no programa ou são amigos na maioria deles, né porque a gente nesses 12 anos a gente já queimou de carne aí e já fizemos festa não foi brincadeira já jogamos muita bola eu acho que dessas coisas a gente, né nasceu grandes amizades e amizades que nós temos orgulho porque amizades dos nossos ídolos nunca imaginei que eu poderia ser amigo dos meus ídolos os caras que eu era fã escutavam no rádio cantavam a música deles faziam serenata com as músicas deles e hoje a gente como no programa recebendo eles no nosso então é impossível não se emocionar é impossível não passar isso para as pessoas então quando a gente se emociona o pessoal de casa se desculpa mas é por causa desse carinho que nós temos com esses amigos que nós conhecemos no decorrer da estrada é isso é ser humano acima de artista ser humano com certeza ser humano e pensar sempre que você pode ser alguma pessoa alguém na vida acreditando no seu sonho estudando correndo atrás dos seus objetivos é isso aí que a gente sempre teve pretensão de ser também obrigado moçada clique tv.com.br e fica com a gente que você vai curtir tudo tudo que acontece em Itapurna e região Tchau